Bom dia amigos! Então estou eu aqui mais uma vez para falar de polinização. Eu já fiz dois vídeos, esse já é o terceiro, mas como tem alguns amigos que ainda têm dúvida, esse vídeo aqui vai em especial para o meu amigo Simeão e Deval. Eu já cortei a flor, já dividi aqui a flor. Então quando você abrir a flor é essa estrutura aqui que você vai encontrar. Você pode perceber que tem uns furinhos aqui, que é o que divide um pistilho do outro. Aí você vai vir aqui com cuidado e vai descolar esse pistilho. Descolou ele, puxa para cá. Não tem problema se rebentar igual rebentou aqui não. Melhor que não rebente que fica mais fácil de você segurar. Eu vou quebrar aqui só para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês, porque a intenção aqui é esclarecer como é feita a polinização. Essa flor aqui eu não vou mais utilizar ela. Então quando a gente abre aqui esse cone, você vai encontrar aqui a parte onde a gente vai tirar o pólen. O pólen fica bem aqui, acima dessa bolinha. Você está vendo aqui? Aqui tem uma bolinha. Parece bem com um alfinete, olha aqui a cabeça, essa bolinha. Parece a cabeça do alfinete e aqui o filamento, né? Aqui em cima é onde você vai encontrar o pólen, o pólen da planta. Então você vai, retira esse pólen, olha, com cuidado aqui, olha, sem machucar, vem aqui e retira o pólen. Olha, está aqui o pólen, né? Já retirei o pólen, é claro que eu vou colocar em outra flor. Eu não vou colocar na mesma flor, eu não vou colocar na mesma flor que eu fiz a retirada do pólen, mas como eu estou aqui só mostrando para vocês, só passando a informação de como é feito, né? A polinização, então eu vou utilizar essa mesma flor para ficar mais curto o vídeo e também para ficar melhor, né? Porque a gente fica trocando aí, já sai de foco o celular e já não fica legal. Então eu vou vir com o pólen de outra flor e vou aplicar aqui, olha, aqui nessa parte de baixo. Deixa eu virar aqui. Aqui nessa parte de baixo, olha. Embaixo dessa bolinha, embaixo dessa bolinha. Então já fiz aqui, olha, a aplicação do pólen. Então você vai vir aqui bem com cuidado, sem machucar e vai colocar esse pólen. E está feita a polinização. Então só repassando, você vem, abre a flor, abriu a flor, né? Você vai encontrar aqui fechadinho. Aí vai descolar um dos pistilhos para poder chegar no pólen. Vai fazer a retirada do pólen que fica aqui, olha, acima dessa bolinha. Você vai vir aqui, olha, com cuidado e vai retirar esse pólen. Retirou o pólen, vai lá na outra flor. Não é na mesma flor, tá, gente? E vai aplicar o pólen aqui, olha, já na parte de baixo da bolinha, que é onde ocorre a polinização. Eu vou só abrir aqui para vocês verem melhor como é essa estrutura, porque eu já não vou mais aproveitar dessa flor nada, né? Eu tirei ela só mesmo para mostrar para vocês. Então olha aqui, como eu disse para vocês, olha, lembra um pouco o alfinete. Aqui, olha, tem uma bolinha. Então o pólen vai ficar aqui em cima, olha. Você vem, tira e vai aplicar aqui na parte de baixo. Sempre com cuidado para não estragar, né? Vou até tirar aqui para vocês verem como é que é. Olha como é que é. Opa, saiu um pouquinho aqui do foco. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Aí, quando a gente filma sozinha é complicado, né? Então olha, só para mostrar melhor para vocês. Aqui é onde ocorre a polinização, né? Onde ocorre a polinização. O pólen sempre vai estar acima aqui. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas porque eu quero que vocês aprendam mesmo e façam a polinização aí. O pólen sempre vai ficar aqui em cima e a aplicação vai ser aqui embaixo. E sempre você vai usar flores de duas plantas, né? Não vai tirar daqui e colocar na mesma planta, não. Então é isso, gente. É assim que faz a polinização. Aqui dentro, aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui embaixo, olha. Tem essas duas... Essas duas bolinhas, olha. Parece dois grãozinhos de feijão, né? Então, quando ocorre a polinização, que dá certo, esses dois... Essas duas bolinhas, que parecem um grãozinho, olha, de feijão. Parece um feijãozinho verde, né? Eles vão desenvolver, olha. Eles vão desenvolver e vão formar as vagens, que sempre elas vão vir de par, né? Então, daqui com uns 10 dias, você fez a polinização hoje. Com uns 3, 4 dias, a flor já deve estar caindo, né? Caiu a flor, você vai começar a observar essas duas bolinhas. Vai ficar só esse cabinho da flor. Se o cabinho da flor cair, gente, é porque não deu certo a polinização. Quando dá certo, cai só a flor e fica esse cabinho aqui, olha. Esse aqui de baixo, onde tem os dois grãozinhos que vão desenvolver e formar as vagens. Com uns 10 dias após a polinização, você já vai ver uma mudança. Que esses dois grãozinhos já vão estar mais desenvolvidos, vão começar a crescer. Aí começou a crescer, você já tem a certeza de que vai ter semente. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Essa parte aqui, olha, onde é feita a polinização, porque arrancou, mas ela fica grudada bem aqui, olha. Ela fica grudada bem aqui. Então, quando ocorre a polinização, já vem a informação, né? Aqui para essa parte, que é onde vão desenvolver as vagens. Então, um grande abraço para todos que têm curtido o canal, que dê certo a polinização de vocês. E um grande abraço também para o meu amigo Simeão Edeval. Agora, pode tentar aí que vai dar certo, amigo. Um abraço para todos. Tchau. Tchau.